pela vida da Roberta, que se comprometeu, ó Pai, e que se abdicou de outras coisas para estarem aqui, ó Pai, passando parte daquilo que o Senhor já tem ministrado ao coração dela. Que o Senhor possa abençoá-la, que o Senhor possa prosperá-la e guardá-la em nome de Exu, ó Pai. E que o Teu Rua, ó Pai, possa envolvê-la nesta tarde, de inspirá-la e direcioná-la tanto a ela quanto a nós, ó Pai, para que nós possamos compreender as Tuas Sagradas Escrituras como elas são, ó Pai. Nós te pedimos, ó Pai, nesta tarde, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, ó Pai, que está se prontificando, ó Pai, e desejoso de conhecer mais sobre a Tua Palavra. Nós te pedimos, eterno, que o Senhor conduza este estudo mais uma vez e que o Senhor possa, com as Tuas bênçãos celestiais, estar derramando sobre a vida, Roberta, e sobre as nossas vidas, em nome de Exu, ó Nosso Machia. Amém. 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 Posso começar? Amém, Roberta. Pode ficar à vontade, tá? Muito obrigado pela sua disponibilidade. Que o Eterno continue te abençoando, fazendo coisas grandes na sua vida, tá? Amém. Na sua família também. E estamos muito felizes aí, por ter se disponibilizado, né? Pra passar esse estudo aqui com a gente. Creio que é um conteúdo riquíssimo. E com certeza, eu creio que vou aprender bastante aqui hoje. E, mais uma vez, meu muito obrigado. Tá bom? Obrigada a vocês pelo confio. Amém. Então, hoje nós vamos abordar sobre a pessoa de Exua, no Taná, ou na Taná, Torá, que seria o Pentateuco, que são os primeiros cinco livros, né? Da Bíblia, chamado de Torá. E os escritos e os profetas, que seriam os profetas, seriam os Nevin e os Ketuvim, que seriam os escritos, né? E nós vamos abordar no livro de Yonan, que seria de João, do capítulo 5, verso 46 ao 47. Eu vou estar lendo esse verso na Bíblia judaica completa, que é do Deus de H.S.M., mas vocês podem estar acompanhando em qualquer Bíblia, não tem problema, ok? Diz assim... Se vocês realmente cressem em Moshe, creriam em mim, porque ele escreveu ao meu respeito. Mas se não creem no que ele escreveu, como poderão crer no que eu digo? Esse é um texto de referência, porque até hoje, houve dentro do judaísmo, né? Principalmente argumentação antimissionária, dizendo, acreditamos em Moisés, mas não em Jesus, não em Yeshua, né? Os antimissionários, eles alegam isso, que Moshe e Yeshua, eles competissem, mas eles não competem entre si. Pelo contrário, Moisés, ele aponta para o Mashiach, ele aponta para Yeshua, né? E Moisés, ele profetizou sobre a vinda do Messias. Nós vamos verificar isso, Devarim, na Torá, que é em Deuteronômio, né? Núcleo 18, a partir do verso 15. Eu vou estar lendo agora com vocês, que diz o seguinte... Prosseguindo no versículo 18 ao 19, que diz... Levantarei para ele um profeta semelhante a você, dentre os parentes deles. Porém, as palavras em sua boca, ele dirá tudo o que lhes ordenar. Quem não ouvir minhas palavras, em meu nome, prestará conta de si mesmo a mim. Então, existe uma pergunta muito relevante que é feita hoje dentro do Judé, que seria o seguinte... Não basta somente eu cumprir a Torá para ser salvo, para herdar o Olan Rabah, para herdar o mundo vidouro? Eu tenho que também seguir o Mashiach? Eu preciso seguir o Messias? Então, para ambas as respostas é sim. Porque acabamos de ver que na Torá, Moshé, ele aponta para alguém maior do que ele. E esse alguém maior do que ele é o Messias. Para quem tem, eu não sei se todos aqui têm, mas para quem tem a Torá, a lei de Moisés, da editora, por exemplo... Ou até mesmo a Torá Viva, do Rabino Arié Camplam, ele vai mencionar, por exemplo, especificamente sobre esse verso... Onde fala... Esse profeta do meio de ti, segundo o comentário da lei de Moisés, da editora Sef, o Midrash, ele comenta que só poderá vir um profeta... Entre o povo judeu, na terra de Israel e não na diáspora. Hoje, por exemplo, vocês têm movimentos dentro da Ísmo, como o movimento Rabade, né? Onde grande parte dos judeus que fazem parte do movimento Rabade, eles creem, por exemplo, que o Rebite de Lubavite é o Mashiach de Israel. Eles creem que o Menahem Cherson Mendes é o Mashiach de Israel. Mas se nós repararmos, ele não é o seu Mashiach de Israel, nem os comentários rabínicos que é feito diante a esse verso da Torá. Por quê? Ele nasceu na diáspora, né? Ele não nasceu na terra de Israel, então ele não cumpre essa tia. A Torá, inclusive, da Arié Camplam, que é a Torá Viva, menciona que esse... Em teu meio seria na terra santa. Então eles estão se referindo a Israel. Então, nós sabemos que quem cumpriu essa profecia, por exemplo, foi Yeshua, né? Mas o outro verso, por exemplo, do versículo 19, que diz assim... Quem ouvir minhas palavras, que ele falará em meu nome, prestará contas a si mesmo. Essa cláusula de prestar contas, na Torá da Lei de Moisés, por exemplo, também da editora Seife, onde está escrito, eu lhe pedirei contas, de acordo com o Talmud, em Sanhedrin 89a, diz que você vai receber um castigo divino que recai sobre você. Você fica na condição de um pecador, porque você nega obedecer a esse profeta. E esse profeta, se você nega ele, você está negando as palavras do pro eterno. E você vai ter punição. E essa punição, segundo a Torá da Arié Camplã, que ela cita, e a Arié Sodei, a Torá noves, ela alega que é punição de morte pelas mãos do próprio eterno. Isso não é diferente, por exemplo, do que Yeshua falou. Se vocês não creem, vocês já estão condenados. E quem está condenando? É a própria Torá que está condenando. Então, peraí, quando os judeus eles alegam que seguem a Torá, seguem realmente a Torá? Porque a Torá diz que você deve obedecer ao profeta. E a gente sabe que muitos judeus, não são todos, porque hoje em dia nós temos judeus messiânicos, eles seguem, ou Mashiach diz, mas aqueles que não seguem, eles não estão guardando a Torá. Porque a Torá exige que obedeça a esse profeta que veio pós-Mosché. E a pergunta é, quem é esse profeta que vem após Mosché? Então, existem até documentos no Mano Escrito do Mamorto, documento 4Q, 175, coluna 1, linha 5, que menciona que esse profeta, ele aponta para o Messias. Esse profeta é o Messias. E não só os documentos, o que menciona sobre isso? As literaturas rabínicas também vão mencionar, a esse respeito. Existe um livro muito bom do professor Israel Knol, que é o professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, eles vão abordar sobre essa questão. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Dá um feedback aí. Também. Sim, Roberto, perfeitamente. Sim. Ok. Tudo bem. Eu vou continuar agora, né? Eu vou citar, por exemplo, o rabino B. Ben Gerson, é um rabino lá do século XIV. Ele explicou que esse profeta é o Messias. E que o Messias faria que os gentios adorassem o Deus de Israel. Você conhece algum outro rabino que trouxe os gentios adorarem o Deus de Israel? O que fosse Yeshua, por exemplo? As nações, os gentios, os góis, vamos assim dizer, eles conhecem o Deus de Israel por causa de Yeshua. Eles têm a Torá embutida em suas Bíblias por causa de Yeshua. Então, isso aqui, por exemplo, é mais uma das alegações que elas se encaixam em Yeshua e em nenhum outro, né? O Messias, ele seria maior do que Moisés. Isso, por exemplo, tem a testa, é o Talmú no tratado Sanhedrin 99, que todos os profetas profetizaram senão os dias do Maia. Quando, por exemplo, Yeshua fala que Moshe falou sobre ele, é importante lembrar que ele está mencionando a Torá. Moshe, ele está representando a Torá. E a Torá, ela começa desde Bereshit, que é desde Gênesis, até Devarim, que seria de Teoronômio. Então, desde o primeiro capítulo de Gênesis, você vê o Mashiach lá. No judaísmo, por exemplo, você tem lá a Davá, o Men. Você tem o Logos. Aí, no começo, dizendo, ele disse Deus, algo que sai fora da boca de Deus. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia, mas eu não vou entrar nessa questão, porque esse não é o foco no momento agora. Mas só para você saber, que quando ele menciona que Moshe falou dele, isso, ou seja, o Pentateuco, ele foi escrito por Moisés. Então, está lá. Desde o primeiro capítulo de Gênesis, você vai identificar o Messias lá, até Deuteronômio. Só para vocês terem uma ideia, que seria Devarim. Bom, continuando. Então, todos os profetas também, nos nevinos, que seriam os profetas, nos escritos, eles mencionam a respeito do Tim. Todos eles profetizaram sobre o Mashiach, porque ele é algo maior. O Midrash de Itayuma, Toledote 14, é o seguinte, vou ler aqui para vocês. Uma canção de exceção, levanta os meus olhos para as colinas. Quem é você, grande montanha, antes de Zorovabel? Você é uma planície? É o Messias, filho de Davi. E por que ele o chama de grande montanha? Porque ele é maior do que os pais, como foi dito em Isaí 52. Eis que meu servo deve agir com sabedoria, ele será alto e elevado e será exaltado. Mais alto que Abraão, mais alto que Isaac, mais alto que Jacó e mais elevado do que Moisés. Como ele disse, para que você me diga, levei-os em seu seio. E mais alto que os anjos ministradores, como foi dito, e os ares estavam cheios de olhos. Eis que ele é o Messias. Ou seja, o Midrash de Itaúma, ele afirma que o Messias, ele será maior que Moisés e maior que os triarcas. Inclusive, você tem essa questão no Novo Testamento, na Blicerada Chá, onde menciona que o Messias, ele é maior do que os anjos. E isso aqui, por exemplo, está na literatura rabínica. E é interessante a gente ver o seguinte, que um profeta verdadeiro e fiel, ele tinha dois papéis principais. Ele tinha dois deveres principais. Um, primeiro, era entregar a palavra de Deus ao povo, o que nem sempre era uma tarefa fácil ou agradável de fazer. Por exemplo, ele escrevou essa mensagem, né, lá no primeiro século, né, onde você, lá, o segundo templo, né, ou seja, não era uma mensagem muito agradável na qual ele estava levando aos ouvidos dos líderes religiosos judeus, que nós sabemos que durante aquele período era corrupto, né, havia corrupção no Beit HaMikdash no templo, e, portanto, eles rejeitaram o Mashiach. E, na verdade, por exemplo, você vai encontrar até literaturas rabínicas dizendo que durante aquele período do judésimo do segundo tempo, havia uma corrupção muito grande no Beit HaMikdash, né, que eles eram dominados lá pelos Estados Unidos, e os fariseus, eles fizeram um sistema paralelo, que seriam as sinagogas, para não defender do Beit HaMikdash. Então, você tem esse cenário no judésimo do segundo templo. E também, qual é o segundo dever, por exemplo, o segundo papel de um profeta? É prever, por exemplo, no caso, é predizer o futuro de uma maneira precisa, com precisões específicas. E foi exatamente o que os profetas fizeram a respeito do dia, né, que envolve eventos que vai envolver ele, para que você reconheça. Por isso é importante você estudar Ataná de forma diligente, como os berianos fizeram. Lembra que lá em Atos dos Apóstolos, por exemplo, quando o Paulo, o Shaul, ele foi falar com os berianos, os berianos, eles não acreditaram de antemão do que Paulo estava falando. Muito pelo contrário, eles foram consultar na Ataná para ver se o que Paulo estava falando era verdade. Isso, e por isso eles foram chamados de imobres, inclusive, por Paulo. Prosseguindo, por exemplo, a gente tem no caso aqui, sobre essa questão de predizer o futuro, né, Yeshua, por exemplo, ele previu a destruição iminente de Jerusalém, de Jerusalém, 40 anos depois, ou seja, no ano 70 d.C. E a gente sabe também que ele realizou sinais e maravilhas, curou cegos, enfim. Para quem esteve na última aula, por exemplo, de quarta-feira, que o pastor Kerston, ele estava ministrando aqui sobre as duas casas de Israel, que ele mencionou o profeta Jeremias, né, porque ele também profetizou sobre o Messias e sobre a nova aliança, ou a aliança renovada especificamente, ele fez uma referência também a Moisés e a sua lei, lá em Jeremias, no capítulo 31, do verso 31 ao 32. Hoje menciona sobre a nova aliança e sobre a aliança renovada com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias, ele profetiza, né, perante o povo, que por ele terem quebrado a aliança, né, mosaica, Deus, ele faria uma nova aliança. Então, estamos sobre essa aliança renovada, não estamos sobre a aliança mosaica nesse sentido, a gente está sobre a aliança no machia, porque o machia, ele pegou a Torá, ele sendo a Torá viva, ele pegou a Torá e ele colocou dentro de inovações. Só um exemplo pequeno, né, porque eu não vou entrar nessa questão, mas, por exemplo, hoje, por exemplo, o assassinato, ele não se resume a um ato físico, ele se resume por também, se você odeia seu irmão, você já é considerado um assassino aos olhos de Deus. O adultério, por exemplo, ele não se resume a um ato físico. Se você olhar com cobiça para a mulher de alguém, ou alguém, por exemplo, você já cometeu adultério. Então, a Torá, ela ficou interna. A Torá, ela não mudou, ela é a mesma, só que ela sobre o machia. Por quê? Israel invalidou ela quando ela estava com o machia. Vocês conseguem entender essa parte? Seguindo aqui em frente, Moisés, ele apontou para alguém maior que ele, que seria o Messias. E esse Messias sabe que ele é Yeshua. E nele nós recebemos essa aliança renovada. Existe, por exemplo, dentro do judaísmo, a ideia de quatro milagres reservados ao Messias, né, que somente ele poderia realizar. E nós sabemos que Yeshua, ele realizou esses quatro milagres. Esses quatro milagres seriam a cura de um leproso, a cura de um cego, expulsar demônios, e ressuscitar um homem dentre os mortos. E nós sabemos que Yeshua, ele abriu esses quatro milagres que o Messias, ele abordou, né. Existe, por exemplo, comparações. Eu vou fazer umas comparações. Mas por que que, então assim, por que que o Messias, ele seria um profeta como Moisés? Como assim ele seria um profeta como Moisés? Se a gente fazer a comparação de Moisés com Yeshua, a gente vai ver que ele é um profeta como Moisés. Em que sentido? Eu vou citar aqui, pelo menos os 21, que são a prova de que Yeshua é um profeta como Moisés. Moisés foi preso da tribo de Levi, ele era um levita. E Yeshua é o corre-ragadol, ele é o sumo sacerdote celestial, segundo o livro de Hebreus. Então ele estava entre os irmãos de Israel. Então ele cumpre essa profecia. Yeshua era da tribo de Judá, por exemplo. Moisés era pastor de ovelha em Midian. Yeshua, ele é visto como um bom pastor. Moisés, né, ele libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, um ato de 400 anos. E Yeshua, ele libertou do pecado. Ele veio pra isso, né, pra nos liberar do pecado. E os 400 anos antes da vinda de Yeshua foram anos de silêncio de Deus. Ou seja, ambos foram enviados pra trazer a ação após 400 anos, aparentemente, de inatividade de Deus. Moisés, ele jejuou 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai. E Yeshua, ele jejuou 40 dias e 40 noites no deserto da Judéia, quando ele foi lá tentado por Ha-Satã, por Satanás. Ele passou um tempo lá no Egito de criança. E a gente sabe que Yeshua, ele também passou um tempo no Egito quando era, entre aspas, escondidos, né. Então a gente tem o seguinte, Faraó, ele ordenou que todos os hebreus, eles fossem afogados, né, no nascimento do que aconteça. E Herodes, ele emitiu um comando pra matar todos os meninos judeus da região, menores de dois anos. Então, ambos deles foram milagrosamente resgatados, né. E nós sabemos que ambos eles foram chamados por Deus pra libertar e pra salvar. Olha as semelhanças que nós temos. Ambos, eles fizeram milagres pra testemunhar a sua autoridade dada por Deus. Ambos fizeram milagres. Você tem aqui, por exemplo, ambos eles instituíram uma aliança de sangue que trouxe a salvação para muitos. Sangue do cordeiro de Pessa nos ombros das portas e Exu como o cordeiro de Deus que trouxe a nova aliança em seu sangue que foi derramado lá na cruz. Todos aqueles que acreditavam nele, né, seguiram as suas instruções, por exemplo, a instrução de Moisés e colocaram o sangue em suas portas e foram salvos da morte. Todos os que deixaram o Egito, eles deram um passo de fé. Eles foram salvos. Eles não eram apenas hebreus, etnicamente falando. Eles haviam dado uma comunidade de fé. E em Exu não foi diferente. Todos aqueles que se apropriaram do seu sangue sacrificial derramado pra nos salvar, né, do poder da morte, eles entraram também numa comunidade de fé daqueles que o seguem. Seguindo em frente sobre essa questão, porque as comparações, elas são inúmeras. Mosché, por exemplo, ele ouviu uma voz audível do céu lá no Monte Sinai. E a multidão ouviu junto também. E Exu ouviu uma voz audível do céu também em seu batismo. Ou seja, ambos receberam o selo de aprovação de Deus em público. Você também tem, por exemplo, ambos eles desistiram, né, das grandes riquezas que levaram, né, que levavam em vidas, por exemplo. E eles se tornaram possuídos e servos, né, e eles se tornaram pobres. Em que sentido? Moisés, ele deu o palácio do rei do Egito. Isso tá lá em Números 12 e 3. E você tem o Messias, né, Yeshua, ele veio das alturas dos céus, como Hebreus, alega lá no capítulo 11, o verso 26, 27, e Filipenses 2 aborda sobre essa questão. Então, a gente tá verificando aqui que quando Moisés, ele desafiou, por exemplo, o faraó, as coisas pioraram muito. E a gente, quando Yeshua também foi pra crucificação, parecia que havia uma derrota ali, e o povo, ele estava sem esperança, né. E o que a gente consegue verificar aqui? Inicialmente, eles foram rejeitados pelo povo. Quando a salvação acredita, parecia que ela não iria acontecer. Então, ambas as situações de salvação, elas precisavam que as promessas se tornassem realidade. E essas promessas se tornaram realidade. Mas, por algum momento, levou o povo ao desespero. Olha essas semelhanças, né. Ambos, eles foram esticados por suas próprias famílias. A irmã e o irmão de Moisés, por exemplo, em Números 12, versículo 1. E Yeshua, né, os irmãos de Yeshua, em Marcos, né, capítulo 3, do verso 21, ambos, eles estavam dispostos a sacrificar suas próprias vidas pelo bem daqueles que estavam liderando, né, e pagar o preço pelo pecado do povo, né. Moisés, por exemplo, isso está narrado em Êxodo 32, e Yeshua, por exemplo, a própria dica dele, né, de apoio, que é uma questão evidente lá no Jardim do Guedes, por exemplo. Então, ambos, milagrosamente, também eles forneceram o pão para o povo para comer. Então, você tem o caso de Moshe, né, lá no Maná, que ele foi enviado do céu para os israelitas, e Yeshua, por exemplo, famosamente alimentando a multidão, né, tem esse narrado duas vezes, né. O que a gente pode ver? Também que Yeshua é o pão da vida que desceu do céu. Por exemplo, você pode conferir isso lá em João 6, do verso 30 a 31, a resposta de Yeshua, todos de surpresa, né, quando lá no versículo 48, assim, o mesmo verso, em outras palavras, Yeshua, ele afirmou que Moisés, ele trouxe o pão físico, para que, ou seja, para limpar o corpo físico, para que possa viver, mas eu lhes dou o pão melhor, eu mesmo, o espiritual, né, tipo, o pão espiritual, que será uma fonte de vida para vocês. Então, para quem nunca observou essa semelhança, tem diversas semelhanças. Ambos foram aceitos pelo genitinho, né, por exemplo, o soro de Moisés, o medianito, ele acreditou instantaneamente. Os egípcios também passaram a evitar que o Deus de Israel era real e verdadeiro. Isso está em êxodo 18, do 10 ao 11. E Yeshua, no caso, os não-deus, eles aceitaram prontamente a mensagem de salvação. Moisés, né, todos aqueles que acreditaram nele, nesse caso aqui, entrando aqui na questão, essa parte aqui eu já mencionei, acreditaram nele, tornaram-se uma qualidade de fé, e Yeshua também. Moisés, por exemplo, ele nos deu as tábuas escritas em pedras. E Yeshua, ele escreveu as tábuas, né, com a nova aliança em nossos corações. Sete semanas, cinquenta dias após o êxodo, né, os israelitas, eles esperaram Deus para receber a Torá. Em sete semanas, também no caso de Yeshua, cinquenta dias após a ressurreição, os discípulos, eles, eles esperaram que Yeshua os instruísse a receber a Ruara Kodesh, o Espírito Santo. Moisés, ele teve que usar véu sobre o rosto dele, porque ele estava radiante quando ele desceu lá do monte. Yeshua, também, ele passou por esse caso, porque ele estava lá, quando ele esteve lá no monte da transfiguração, também o rosto dele estava brilhante. Então, ambos os outros brilharam com a glória do céu, como foi observado pelas pessoas que os viram, por exemplo. Moshe, por exemplo, ele escolheu doze espiões para espionar Canaã, né, ele designou setentas governantes sobre Israel, e Yeshua escolheu doze discípulos, e enviou setenta discípulos para compartilhar o evangelho. Moshe, ele orou, né, por Israel, por seus inimigos, para que eles, para que os pecados deles fossem apagados, e Yeshua, no caso, orou por seus inimigos, para que eles herdar o reino de Deus. Moshe, ele iniciou um processo de redenção do povo de Israel, e Yeshua, ele terminará, ele concluirá a redenção do povo de Israel. Eu citei só esses exemplos, né, na verdade, mas existe muita semelhança, se você quiser cavar muito mais, baixar mais coisas ainda, existem algumas diferenças cruciais, que é importante. Moisés, ele não é feito, mas Yeshua é perfeito, e foi adiante de nós para preparar o lugar para nós atentar-se à direita do Eterno, à direita do Pai. Moshe, por exemplo, ele não entrou na Terra Prometida, até a transfiguração em seu corpo de ressurreição. Deus, por exemplo, ele salvou apenas um grupo de pessoas através de Moisés, então essa é a diferença, por meio de Yeshua, a salvação é disponível a todas as nações, tribos e línguas. Curiosamente, por exemplo, o Rabino do século XIV, que eu mencionei aqui, o Rabino Levi Ben Gershon, conhecido como Halbag, ele disse isso em seu comentário sobre esse versículo de Deuteronômio 18, ele mencionou o seguinte, esse que nós lemos, um profeta do meio de ti, de fato, o Messias é um profeta, como é declarado no Midrash, e ele menciona assim, eis que meu servo prosperará, conforme Isaías 52, verso 13. Moisés, pelos milagres dele, ele querou, ele trouxe a salvação para uma única nação, olha o que esse Rabino está dizendo, para a adoração do Deus de Israel, mas o Messias, ele vai fazer com que todos os povos, todas as nações, todas as tribos, adorem ao Deus de Israel. O que que é importante, por exemplo, a gente fixar sobre essa questão, então quando eu volto novamente para essa questão de João, do capítulo 5, do verso 39, por exemplo, eu vou ler aqui agora no verso 30, que diz assim, vocês vão te examinar, Ataná, por pensar que nela terão vida eterna, essas mesmas escrituras não testemunham o meu respeito, Yeshua falando, mas vocês não querem vir para mim para ter a vida? e quando a gente entra no versículo 45, 47, ele diz, não pense que serei o acusador de vocês perante o Pai. Sabe quem os acusará? Moshe, aquele com quem vocês contam. Se vocês realmente cressem em Moshe, creriam em mim, porque ele escreveu o meu respeito, mas se não que ele escreveu, como poder é no que eu digo? É importante, por exemplo, quando a gente faz uma comparação com Lucas, no capítulo 16, do verso 30, ao 31, que diz o seguinte, não pai Abraham, eles precisam de mais, se alguém dentre os mortos for até lá, eles se arrependerão, mas Abraham respondeu, se não houve Moshe e os profetas, tampouco se deixarão convencer que ressuscite alguém dos mortos. Olha que a ressurreição, ela é algo, assim dizer, como diz o doutor, o doutor William é uma aberração da natureza, alguém morreu, todos, é uma aberração da natureza, em termos científicos, então, ele está falando de algo aqui, fantástico, mas o que ele está priorizando aqui? Não, por quê? Você tem que ouvir a Moshe, ou seja, você tem que ouvir a Torá, você tem que ouvir os profetas, para que você possa entender, inclusive, o que está do Novo Testamento, porque Moshe, isto é a Torá e os profetas, a frase, ela significa toda a Taná, e quando a gente, por exemplo, a gente pega também para ler, comparar no mesmo verso de Lucas, o 24, do verso 44 ao 45, onde eles mencionam o seguinte, e o Jesus disse, por isso, eu lhes falei, enquanto ainda estava com você, tudo que estava escrito ao meu respeito natural de Moshe, nos profetas e no salmo, tinha de ser cumprido, então, eles abriam os entendimentos para que pudessem entender a Taná. E a gente sabe que em Mateus 5, 17, diz o seguinte, não pense que eu vim abolir a Torá e os profetas, não vim abolir, mas completar, mas tornar pleno e por aí vai. Ou seja, Yeshua diz, nesse sentido aqui, suficiente para alertar as pessoas, olhem, investiguem a Taná, confiar em Deus, por exemplo, quando eles mencionam muito sobre a confiança em Deus, conforme eu mencionei aqui no verso 24, no capítulo 24, do verso 44 a 45 de Lucas, né? E também você tem aqui, por exemplo, em Lucas, né, 25, 27, que diz o seguinte, eles, pessoas tolas, tão desprovidas do desejo de depositar sua confiança em tudo que os profetas falaram. O Messias não tinha de morrer antes e entrar na Gória? Então, começando por Mosché, que é a Torá, tá? e por todos os profetas, que seriam o restante da Taná, Nevin, os Ketuvins, né, que são os profetas, os escritos, né, ele menciona, explicou-lhes as coisas que podem ser encontradas em todo o Taná a respeito dele. É o que diz exatamente nessa questão. Yeshua, ele mostra especificamente como a Taná aponta pra ele o tempo todo, né? Então, tudo que está escrito a meu respeito na Torá, que ele menciona de Mosché, dos profetas, Nevin, nos Salmos, nos Ketuvim, e outras palavras, toda a Taná, você pode verificar o versículo 25, 27, do mesmo texto de Lucas, 24, eu observo especificamente até a profecia que aborda sobre Isaías a partir do verso 52, né, a partir do, perdão, no capítulo 52, a partir do verso 13 a 53, é uma profecia que vai abordar sobre o servo sofredor. Eu mencionei aqui sobre Lucas, né, por exemplo, 24, 25, 27, ou seja, você começando por Mosché e por todos os profetas, estão as profecias sobre o Messias que foram cumpridas em Yeshua, elas estão relatadas no Novo Testamento, elas estão relatadas na Britz Radachá, quando a gente vai, por exemplo, em Mateus 26, 24, onde aborda sobre a questão do filho do homem morrerá como previsto que Ataná, mais uma vez você está vendo Yeshua mencionar especificamente Ataná, estava caminhando lá com os dois discípulos a caminho de Emmaus, e certamente ele se referiu a muitas dessas profecias enquanto ele explicou as coisas que podem ser encontradas na Ataná. Contudo, eles ainda naquele momento eles não haviam entendido, somente quando ele pegou a Matzá, que seria o pão sem fermento, e disse Braha, né, a benção ali, ele partiu e deu a eles que os olhos deles foram abertos. Então, concluindo sobre essa questão, é importante, por exemplo, que vocês estudem, criem o hábito de estudar a Torá, criem o hábito de estudar a Torá, porque para você entender o restante das escrituras, mesmo a Briz Radachá, o Novo Testamento, tudo tem base na Torá. Os profetas, os escritos, os nevinhos, os ketubins, ou seja, tem base na Torá. Então, criem o hábito de começar a estudar a Torá, porque grande dessas respostas, ou diversas perguntas, né, que muitas pessoas fazem, elas estão justamente na Torá. Então, por isso, é importante vocês criarem esse hábito de estudar, porque a Torá, ela vai ter uma visão muito grande a respeito dessa questão. Eu até conselho, não tem, por exemplo, uma Torá, compre uma Torá comentada, né, em outras palavras, a Torá, ela pode ser chamada dessas formas no judaísmo, inclusive de irumash, você já, provavelmente, já ouviu falar lá no grupo, né, da Torá, de irumash, irumash significa Torá, e é uma das, eu considero ela uma das melhores Torá na versão em português, né, e, enfim, mas existem outras Torá também, para quem não, às vezes, condição financeira de pensar, mas tem a Torá da Arya Camplan, também, que ela é comentada em cada verso, a Torá da editora Sefe, né, eu, particularmente, possuo as três Torá, e elas, tipo assim, me ajudam muito, me auxiliam muito nesses estudos, porque, quando você se depara com um antimissionário, eles não vão te dizer tudo que o judaísmo diz, como diz até mesmo o pastor Kers, o judaísmo, ele não é monolítico, né, então, eles vão te contar somente a parte que eles querem, então, eu vou deixar aí esse vídeo de vocês, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, eu fui muito acelerada, vocês podem falar, alguém quer comentar alguma coisa, fique à vontade. Roberta, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouquinho dessa experiência com antimissionários, entendeu? quais perguntas você acha que são cruciais, assim, que do ponto de vista da apologética, você precisa ter um respaldo bem, um respaldo grande, assim, para poder conseguir responder, eu vi que você tem uma bagagem muito grande nesse aspecto aí da apologética, então, é aproveitar um pouco dessa experiência sua. Então, é muito interessante a sua pergunta, por exemplo, porque são diversas as perguntas, né, diversas, diversas, e que judeus, geralmente, antimissionários, eles fazem, né, eu já conversei com muitos israelitas, né, e diretamente mesmo de Israel, que o Israel, eu estou a um monte no Facebook, né, e eles me davam uma série de coisas que eu nunca vi na minha vida, né, e teve questões, por exemplo, que eu suei para poder responder de imediato, porque tinha questões que eu nem sabia como responder, mas com o tempo a gente vai procurando, o Eterno vai nos auxiliando, por exemplo, os antimissionários, eles usam muito essa passagem aqui de Matiahu, por exemplo, de Mateus, no capítulo 2, do verso 23, que fala assim, existiu em uma cidade chamada, Netizarete, para cumprir o que foi dito pelos profetas, ele será chamado Natizrate. Aí os antimissionários, eles alegam, não existe nenhum profeta nas escrituras, né, que mencionou que ele se chamará Natizrate, aonde está isso? Não tem nenhum profeta dizendo isso, então, é uma argumentação antimissionária para dizer que no testamento não é uma realidade que Yeshua não pode ser uma tia de Israel porque ele está utilizando algo mentiroso aqui dentro da Brice Radachá, né? Porém, nós sabemos que dentro desse texto aqui de Mateus 2, do verso 22 a 23, por exemplo, quando você até analisa até a testita aramaica, né, no verso 23, o termo correto aqui é profeta, né, e não profetais, tá? A palavra Natizrete, que é Nazaré, né, e a palavra Nazirate, que é Nazareno, são duas palavras que ela vem do mesmo radical Nazi, né, então, realmente, se for pegar em português, você não consegue visualizar isso, você não vai conseguir responder, às vezes, saber, pelo menos, um pouquinho de hebraico, para quem não sabe hebraico, por exemplo, pode começar tentando aprender com o interleneá, o interleneá lhe ajuda muito também, para quem não sabe, que você consegue ver essas questões do interleneá, que significa broto ou rebento, por exemplo, então, existe uma profecia assim, no Nataná, que está lá em Echaiar, que é em Isaías 11, do verso 1 ao 4, que fala sobre o broto, né, ou seja, o rebento, que ele seria o Maria, o Natizí, por exemplo, de Isaías, que é Gessé, conhecido em português, né, ou seja, ele viria lá para a descendência desse, o raciocínio, por exemplo, de Mateus foi que de Natizí se extrai a palavra de Areano, rebento, e de Nazareno, Natizirat, por exemplo, isso não é estranho, por exemplo, ao judaísmo, isso não faz sentido em português, mas faz sentido em hebraico, em Isaías, por exemplo, ele substitui a palavra Natizí, rebento, por broto, e o rebento se extrai a palavra Natizirat, por exemplo, e Mateus, ele fez um paralelo, por quê? Porque a profecia é messiânica, Mateus, ele interpretou o texto, ele não citou literalmente, e na cultura judaica, isso acontece ao monte de você citar, você não cita muitas vezes literalmente, você faz interpretação do texto, os rabinos, eles fazem isso o tempo todo, isso é cultura judaica, então até para quem não conhece a cultura judaica, fica difícil de visualizar, eles fazem só um monte no Talmud, por exemplo, eles não falam para as profecias em si, por palavra, mas eles fazem a interpretação dessas profecias, quer ver um exemplo de litera que faz isso? os targuns judaicos, os targuns judaicos, eles fazem isso o tempo todo, então, por exemplo, quando ele menciona lá dentro dos filhos de Echai, de Echés, sairá o Messias, os targuns, por exemplo, ele também vai mencionar sobre o Natsi, Natsirete, ou seja, o Rebê, então é o Messias, e os targuns, eles fazem isso, só que isso é uma interpretação, a hermineúdica judaica, para a gente entender, ela trabalha com quatro níveis, o nível Pichat, que é literal, você tem o nível Remes, que seria de interpretação, depois você tem o nível Midrash, o nível Drash, que você tem o Midrash, que vai ser um nível de comparação, alegórico também, e você tem o nível Sod, o Sod, que seria o nível de mistério, e ele justamente cita aqui o nível Sod, ele entrou numa questão de nível Sod, ou seja, isso faz parte da interpretação judaica, ou seja, e a gente não pode esquecer, o contexto do Novo Testamento, o Novo Testamento, a Brits Radachá, ela é um livro judaico, ela está dentro do livro judaico, e existem várias obras, como o Mikraut de Golot, que vão mencionar sobre essa questão, o Midrash Rabah, ele também faz isso, por exemplo, essa é uma das questões que os antemissionários, eles jogam, por exemplo, e essa foi uma das questões que, por exemplo, eles queriam especificamente o nome Natsirat, mas, na verdade, você vê que Mateus, ele fez a interpretação do texto, e isso faz cultura judaica, e como é que alguém que não conhece, por exemplo, a cultura judaica, vai, por exemplo, poder abordar sobre essa questão? Essa, por exemplo, foi uma das questões antimissionárias que tem por aí, mas tem diversas questões, principalmente, eles implicam, principalmente, com a genealogia de Jesus, também, vamos assim, lá de Yeshua, quando você entrar nessa questão, tem umas quatro implicâncias também, só que, para mim, abordar aqui, esse tema ficaria muito longo, mas existe umas quatro argumentações antimissionárias em cima disso, por exemplo, dizendo, ah, ali na genealogia de Yeshua, não tem toda a gente seguindo, porque pula, é de um lugar para outro, então, está errado, não pode ser o mais de Israel, como assim? Aí, só que, só que lá no livro de reis, acontece a mesma coisa, pula a genealogia, então, peraí, então, o livro de reis também não serve, não é válido, e por isso, por exemplo, é importante a gente conhecer a Taná, conhecer a Torá e estudar, porque eles vêm com essa argumentação, entram até na questão, por exemplo, de dizer que há, a questão da maldição de, de, esse nome dele, qual o nome dele mesmo, gente? A maldição de, como é que mesmo? Esqueci o nome dele, enfim, eles também vão questionar, sobre a, a maldição que está lá em Ageu, alguém lembra o nome do, 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 do personagem bíblico, eu esqueci, alguém lembra? De cabeça agora, não lembro também não, Roberta. Eu também não lembro, estou com Nicodemus na cabeça, nada a ver, estou com Nicodemus na cabeça. É assim, quando eu preciso lembrar, mas eu sei a maldição. A maldição de Jeconius, a maldição de Jeconius, lembrei agora. E ele também menciona que, ele foi maldiçoado, então ele não pode ser o machia de Israel, sendo que a própria literatura rabínica, ela vai mencionar que a maldição de Jeconius foi tirada, e que dele veio machia. Olha que loucura, e os antimissionários, eles não já falam isso. e como é que, e Agel, a própria literatura, a própria escritura já é sobre isso, no livro de Agel, que a maldição foi retirada, porque dizendo que dele não haveria nenhum rei, não haveria nenhuma descendência que governasse. Mas lá na frente, você vê que o próprio Deus, ele tira essa maldição. E, por exemplo, isso não é algo que o judaísmo, ele fala, mas eles atacam. E isso acontece o tempo todo. Infelizmente, a gente está vivendo numa era onde a gente tem a operação do engano, a operação do erro. A gente já está na operação do engano, na operação do erro, na apostasia. Você observa que grandes pessoas, que às vezes com grande conhecimento nas escrituras, elas deixam de se levar por argumentação antimissionárias, e elas acabam negando Yeshua, como machia de Israel, os caem nessa argumentação. E às vezes são até pessoas que são estudadas, né? E, tipo assim, é bem chocante. Porém, porém, elas não conhecem, às vezes, o comum todo. Por isso que eu sempre falo para as pessoas uma questão muito interessante. Quando você tem o testemunho da Rua Kodesh dentro de você, não importa se alguém está te dizendo coisas que você não sabe responder agora, você não vai deixar, você não vai deixar de acreditar lá na frente, isso já aconteceu comigo diversas vezes, porque eu já entrei muito em debate com os judeus, né? Por exemplo, uma das argumentações que você... Mas eu sempre acreditei em Yeshua, porque eu tenho testemunho da Rua dentro de mim, então não importa que a gente vai fazer isso, não vão conseguir tirar de dentro de mim, porque eu sei que é verdade. Ainda que eu não saiba responder aquilo. Mas todas essas questões, quando eu responder na hora, lá na frente, eu respondi. Quando você vê, existem pessoas que começam a repetir a mesma coisa. Por exemplo, vamos dizer que Yeshua é a imitação de mitra, né? Das religiões orientais, o mitraísmo. E o mitraísmo, as alegações do mitraísmo, ele é muito posterior ao Novo Testamento. Então, peraí. Então, tem alguma coisa de errado? E tem estudiosos que já sabem, nem pessoas, nem os ateus, por exemplo, eles utilizam mais essa argumentação, porque ela já foi derrotada. Há muitos anos. E você vê o antemissionário ateu usando esse tipo de argumentação. Eu até esqueci que eu ia falar. Fugiu da minha cabeça. Eu ia entrar numa argumentação aqui, com mais argumentação antemissionária. Ah, sim, por exemplo, uma das questões que é muito falada, por exemplo, quando eu estava conversando com o israelita, ele mencionou e falou o seguinte, Roberta, por que você acredita em Exu? Porque é uma tia de Israel. Pode ser uma tia de Israel. Eu falei, ah, porque... Aí ele mencionou, por exemplo, que na hora, eu não fiquei com rir. Eu até ri, porque, tipo, é inacreditável estar ouvindo aquilo. Então, você vai ouvir também que Exu, ele foi feiticeiro no Egito e uma das maravilhas que ele fez foi por feitiçaria, porque ele esteve no Egito. Aí você se pergunta, ué, Moisés também esteve no Egito. Então, ele aprendeu feitiçaria também? Pra você ver. Eles vão, por exemplo, fazer comparações a respeito de Yeshua com outras expressões, como eu falei, com mitraísmo. Aí você também, se você comparar com Sargão, que colocou lá, foi lá pelo rio Eufrates também, e aí? Então, quer dizer que Moshe é uma cópia acardiana também. Ou seja, aí não é válido, né? Aí não é válido, aí não serve. Então, existem várias histórias de inundações, por exemplo, em várias culturas. Então, você está dizendo pra mim que Noé é uma história que é cópia das outras religiões do mundo? Por exemplo, o outro missionário, eles não vão te falar isso, mas aí, se você simplesmente contratar a arma. Porque é desleal quando eles fazem com o Novo Testamento. É algo. E, por exemplo, eles mencionam também que Yeshua matou cinco discípulos dele, matou cinco discípulos dele, e falei, meu Deus, agora a gente ouviu um assassino também. Isso foi, por exemplo, uma conversa meio com um judeu. E depois, ele menciona que ele cometeu adultério com uma esposa de um rabino tal. Só que todas essas pessoas que eles mencionam que é exclusivo, de fato, os judeus, os antemissionários, possam os judeus, porque, porque, às vezes, são muitos tendentiosos em Israel que cegam a nação de Israel, eles que cegam nesse sentido e eles acabam apresentando uma unidade. Por exemplo, já teve rabinos que reparou que todos esses eventos que eles acusam em Yeshua de alguma coisa, de feitiçaria, inclusive, quando eu menciono na Kabbalah Judaica, sobre a questão de ter matado cinco discípulos, de ter adulterado com a mulher do rabino tal, é muito posterior à média, tipo, impossível ser o Yeshua do primeiro século. Ou seja, é um tiro no pé. E já teve rabinos que escreveu literaturas alegando não, isso aqui está errado. Não, não foi isso, isso não foi certo. Por exemplo, você encontra rabinos como é mencionado lá no grupo, como o Pirras Lapid, que ele escreveu o livro The Surrex of Jesus, né, e ele, como um judeu ortodoxo, ele foi diplomata em Israel, ele menciona que o Deus Israel de fato ressuscitou e estuou dentre os mortos. Então, peraí, se o Deus Israel ressuscita e estuou dentre os mortos, é porque ele confirmou olha, ele se é uma chia, não tem outro meio, não tem outro meio. Ponto. E tem uma outra questão também, você tem o David Suffley, que são todos judeus ortodoxos, historiadores do testamento, o professor Israel Knol da Universidade Hebraica de Jerusalém, você tem também o Daniel Boyarin, por exemplo, todos eles vão relatar que a Brits Radachá, os eventos que ocorrem nela, por exemplo, não tem como você não passar um pedifílio e dizer que os eventos não aconteceram. Por exemplo, ninguém vai explicar o fato de Paulo estar lá no Sinédrio, sendo um dos melhores de Gamaliel, um grande rabino, do nada, larga tudo, tinha uma ótima posição, riqueza, larga tudo para seguir Exu e para sofrer e dizer que é o Machete Israel. Quem explica uma coisa dessa? Aí vão tentar explicar o quê? Ilusão? Ué, mas ilusão em conjunto? Tá entendendo? Então existe, por exemplo, nesse livro até do Pihas Lapid, que dentro da obra do Craig, ele menciona até sobre essa questão, a questão ateísta de quem não na ressurreição do Machia e o judaísmo ele prega que a principal coisa que o mais importante não é o Machia morrer para eles, por exemplo, o judaísmo, o mais importante é a ressurreição. Ele ressuscitou? Ele ressuscitou? É o Machia. Qualquer um morre, mas não é qualquer um que ressuscita. Então a ressurreição é muito importante para o judaísmo. E você vê judeus ou ajossodoxos alegando que sim, alegando, pô, Machia, Yeshua, era um zeloso da Torá, ele era um grande rabino, ele estava combatendo a corrupção do judaísmo do segundo templo, por exemplo, todo, hoje tem rabinos que vestidamente, que embora não criem que ele é o Machia de Israel, para você ter noção, mas ele escreve, tipo assim, é uma cegueira que às vezes eu não como, mas eles escrevem, eles escrevem a respeito de Yeshua e Jesus. Tudo que está no Novo Testamento é judaísmo. Tem também o professor Sammey, por exemplo, um judeu também, ele vai alegar sobre isso. Tudo que está ali é judaísmo. Não existe, todo o pensamento da Britsch que vai achar o completo é judaísmo, o completo. Aí você vai, aí vem o antemissionário e não, isso não. Por exemplo, uma outra acusação que eles fazem é o fato, por exemplo, ah, o Machia não nasceria de virgem, por exemplo. Como não nasceria de uma virgem? Aí você apresenta até literatura escabalística como o barri que diz, ah, que o Machia nasceria de uma virgem. Então como não é pensamento judaico? Uma vez eu já debati isso com o Rabino, que foi, não vou citar o nome dele aqui não. Mas enfim, então, pois é, e aí no final ele falou não dizendo isso, porque aí quando você demonstra a literatura, ou seja, antimissionários, tem muito antimissionário, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, porque o pensamento inteiro da Briz Hadashah é judaico, e é isso do segundo templo. Alguém quer falar alguma coisa, quer dar um comentário, também pode falar. Roberta, essa questão que você citou aí sobre o nascimento virginal, se eu poderia repetir, eu não consegui acompanhar, não, desculpa. Sobre o que? Eu não entendi. Esse argumento aí sobre Maria, que você discutiu com o Rabino? Ah, sim, sim, por quê? Por exemplo, hoje em dia, sobre a questão do nascimento virginal, do machia, existe uma questão muito interessante, você tem o Tanar Peshita, o Tanar Peshita, vem lá o termo Betunta, basicamente isso, e ali vem dizer, esse termo significa virgem, literalmente, lança o termo paternos. E nós sabemos que a maioria das traduções da Bíblia cristã, ela vem da Septuaginta, né? A Septuaginta, ela foi traduzida pelos 70 sábios do judaísmo no tempo de Alexandria, certo? Então, ela está lançando a Levídea, ou seja, os sábios interpretaram dessa forma. Porque no hebraico você tem o termo Alma, e esse termo, ele também significa uma jovem donzela, mas esse termo, dentro da Torá, por exemplo, no caso de Rebeca, ele é utilizado para, chamou ela de jovem, mas elas eram virgens também. Então, ele não está dizendo que não é. Por exemplo, os rabinos vão alegar que aquela profecia de Echaiahu, que menciona sobre essa questão, sobre a... a questão do filho lá de Isaías, fala que vai ser príncipe da paz, e etc. Eles associam, por exemplo, ao filho de Ezequias, né? Eles associam a Ezequias, filhos de Ezequias, mas não tem como, porque a própria literatura rabírica vai dizer que ele não cumpriu, ele não cumpriu a profecia, porque ele virou idólatra, ele se corrompeu, etc. Então, não era ele. Tanto que, aí eles mencionam lá, que aí, para quem já entende de hebraico, o Men, tem o Men lá. Eu estou sendo muito rápida nessa argumentação, porque isso é muito mais profundo do que eu estou falando, e é muito mais detalhado, tá? Tem lá o Men, que eles mencionam lá, e eles mencionam o Men está aberto ou está fechado? Aberto ou fechado? Eles começam a mencionar ele vai governar, tipo assim, não, se ele está governando ele tem que ser, se ele vai governar e o governo interno, ele só pode ser uma xia. Isso está na literatura rabínica. E aí você vai ver o antimissionário dizendo, porque esse é um dos versos, por exemplo, que eles vão rir e dizer, ah, eles errou porque botou aqui virgem. Aí tá, porque o Novo Testamento lá, bem claro, né, Mateus começa a dizer, ele diz que é virgem, como está escrito em Zainhas, tal, e eles alegam que foi uma questão errada. Aí você vai, ah, tá, mas o que você sabe do judaísmo é raro, a Septuagint errou. Então o erro começou, não começou, não foi, e tipo assim, eles se esquecem desses detalhes, e se esquecem dos Targú judaicos também, os Targú judaicos, eles vão mencionar sobre essa questão do daecimento virginal sobre o machia. Só não vou dizer a ocorrência aqui, mas isso também é mais uma das argumentações anti-missionária. E quem não conhece, por exemplo, se perde. Uma questão bem simples também, que virou mais uma argumentação anti-missionária, é a do Terrelin, do Salmos 22, né, que vai mencionar que o machia, a pessoa que Davi tá narrando, vai ser transpassada, vai ser perfurada, né, perfurada. E você vê que nos textos maçoréticos tá como o leão, minhas mãos e meus pés. Você vê que não faz nem sentido como o leão, minhas mãos e meus pés. E o cristianismo, por exemplo, ele foi acusado por séculos pelo judaísmo de alterar esse texto apenas pra se parecer mais com Jesus. O que o judaísmo falou é, realmente parece muito com Jesus, né, quando fala que o presepassou lá as mãos e os pés. Só que, graças ao Eterno, né, graças aos documentos da caverna de Gurã, do Mamorto, foi achado um taná, né, em hebraico, né, completo, como esse é o livro de Esther, tá, e que estava, de fato, escrito Transpassaram, e não como minhas mãos e meus pés. Êêêê! E isso, por exemplo, foi um estandalhaço, tipo assim, como é, então, olha aí, então não tá errado, tá errado, isso já estava na septuagenda. então isso só veio pra atensar, o Taná, por exemplo encontrado do Mamorto ele está muito parecido, muito autêntico com o Taná do Mamorto tem uma outra profecia também em Mateus, por exemplo, são detalhes né, onde você tem tipo deixa eu ver se eu acho aqui Yeshua, ele falando ele estava citando, na verdade o texto da Ias esse texto de Isaías e ele estava citando Isaías 61, eu estou falando só de cabeça, mas sem detalhes e quando ele citou esse texto de Isaías 61, ele mencionou a cura de cegos só que peraí, não tem cura de cegos ali, isso é mais uma argumentação antimissionária pra atacar o Novo Testamento tipo, ah, da onde que porque Yeshua leu ele leu, ele disse assim e ele leu estava exatamente assim ele leu e aí ele não está realmente você vai lá em Isaías 61 está conforme Yeshua leu então peraí é mentiroso os antimissionais vão atacar mas aí novamente novamente lá se vão os documentos do Mamorto o colo de Isaías do profeta Isaías onde estava escrito exatamente como Yeshua leu exatamente que não está igual ao ao Taná então tinha essa parte do cego porque elas são o que? interpretação farisaica lá dentro foi exatamente isso por exemplo que Yeshua leu e todo mundo depois viu oh Yeshua leu isso ou seja mais uma argumentação antimissionária que cai só que tem muitas pessoas que não sabem disso não vão atrás ou não estudam isso quando se deparam com esse missionário dizendo como é que alguém diz que ele é uma profecia mas ela não está igual não está lá não está assim e aí descobriu um documento do Mamorto no texto de Isaías dizendo olha o que Yeshua leu igualzinho entende então lá tem a parte cura de cegos mais alguma pergunta alguma questão? excelente tudo bom Roberta primeiro vou abrir aí para alguém também questionar e tal e depois eu quero que você comente também sobre um outro um outro assunto irmãozão alguém quer fazer alguma pergunta? ou acrescentar alguma coisa também pode tá gente vocês podem falar também pode acrescentar não tem problema nem lembrar de alguma coisa podem falar amém eu quero só ressaltar aquilo que a Roberta colocou aí a questão dos antemissionários é pura visão da restauração o judaísmo messiânico tem crescido tem crescido no Brasil e juntamente com esse crescimento do interesse pelas raízes judaicas das sagradas escrituras da fé bíblica que no meio evangélico é chamado de cristã com esse descobrimento junto com isso tem crescido tem crescido também muita tem aparecido muitos rabinos ortodoxos ensinando judaísmo e as pessoas nessa ânsia de querer conhecer o hebraico em conhecer a cabala em conhecer as tradições acabam se deparando com com isso com questões que vão confrontar a fé do novo testamento ou da brit radaxá e e pra ouvir esses antemissionários para ouvir rabinos que não tem a fé no Messias e Exua é aconselhável primeiro estar bem enraizado na na fé é conhecer pelo menos o mínimo de conhecimento pelo menos o básico de cultura judaica de literatura judaica para depois aventurar de ouvir esses rabinos porque eles conseguem passar rasteira em muita gente em muita gente que não tem conhecimento de literatura rabínica porque nós que temos o mínimo de conhecimento é quando a gente vai ver aí rabinos é por exemplo um aqui do Brasil aquele Moreventura ele falando que Isaías 53 não se refere a Exua e debochando nós que conhecemos a literatura rabínica sabemos que aquele cara a mentira é do tamanho do nariz dele então nós sabemos que ele é um mentiroso e que ele faz justamente isso e os antimissionários como a Roberto colocou aí são mentirosos eles são sagares eles enganam mesmo então nós temos que ter um mínimo de conhecimento de literatura rabínica de literatura de Talmud dos Targumim como a Roberta colocou aí conhecer aquilo que a própria tradição judaica ensina igual a Roberta citou aí a a a Torá da Sefe a Torá Viva o Rumash que tem nos Rumash tem tem até em português o do do Rashi que é muito bom então a gente tem que ter um conhecimento mínimo pra aventurar ouvir esses caras porque se não aquele que primeiro como a Roberta colocou não tem uma experiência pessoal com Exua não nasceu de novo não tem o Espírito Santo dentro dele vai ser enganado a Roberta colocou muito bem ela foi muito feliz nas suas palavras ela falou que a operação do engano está principalmente nos nossos dias então a gente vê barbaridades como aquele rabino Eliarro Raizkain nossa aquele cara fala muito mal de Exua debocha já fez live falando justamente isso que Exua era um feiticeiro que ele tinha um rolozinho debaixo da manga ali com tetagrama e que ele usava o tetagrama nossa é muita coisa muita coisa então antes da gente aventurar a ouvir antimissionários a ouvir rabinos ortodoxos que não são sérios igual a Roberta citou aí alguns nomes de rabinos ortodoxos são sérios são acadêmicos como Flusser como Daniel como é reconhecido aqui em português Daniel Boiarim né ou Boiari que são ortodoxos sérios e que falam de forma acadêmica e eles não são contra Exua porque existiu Jesus histórico e por mais que eles não reconheçam Exua como Messias eles sabem que existiu um Jesus um Exua que foi um judeu praticante e eu queria até citar uma outra literatura que eu gosto muito e que vai reforçar demais no conhecimento para combater principalmente os antimissionários eu não sei se a Roberta acredito que conheça o tal do Michael Brown que é um judeu messiânico também ele tem um livro chamado Respondendo Objeções Judaicas Contra Jesus são em português eu acho que só temos dois volumes mas são muito bons então eu recomendo essa a leitura do livro do Michael Brown que vão reforçar juntamente combater esses argumentos ou essas objeções dos antimissionários tá então é só isso que eu gostaria de ressaltar e perguntar Roberta a fonte que eu agora não lembro também dos quatro milagres reservados para uma chia se você lembra Roberta da fonte onde a gente encontra ok eu conheci o doutor Michael Brown eu até falei com ele ele me respondeu muito gente boa uma vez fazendo transmissão ao vivo o doutor Michael Brown para quem não sabe ele é PhD em línguas semíticas né e ele ele veio aos 17 anos né e depois ele foi estudar né hoje as literaturas né rabínicas judaicas né porque falaram que ele não sabia e que Yeshua não podia ser o Messias porque ele não conhece ele não era estudado e aí olha só esse pornô e hoje ele fala por mais eu estudava minhas próprias literaturas mais eu vi Exu nelas e o Michael Brown ele realmente você pontuou ele tem até uma obra chamada o Real Cocher né que ele menciona que Exu é o Real Cocher Jesus é o Real Cocher então é uma literatura boa né enfim em relação por exemplo a essa questão sobre eu na verdade tenho diversos artigos antimissionários né eu acho que eu tenho mais de 500 artigos de argumentação antimissionária só que se eu fosse detalhar cada uma fica aqui o dia inteiro porque é muita coisa até a questão da caparalha é um problema para os judaicos você vê os antimissionários na verdade e a gente sabe que ela é na verdade ela é judaísmo na verdade a caparala faz parte do judaísmo de um tisadique de um júdice morrer em prol dos nossos pecados o Gerson Barros ele falou isso de era extremamente perfeito quando ele disse que a gente tem que na verdade conhecer as escrituras muito fundamentadas para a gente poder entrar até em uma briga porque muitas pessoas são levadas são peraçando e não está aí e de fato também a gente tem essa convicção de que é possível a pessoa não nasceu de novo para ter ido não é possível porque o testemunho do Urú ele é muito forte dentro de nós e por mais que a gente não sabe responder algo agora amanhã Deus traz a resposta eu sei porque isso já aconteceu comigo e eu não duvidei de que em um momento em um momento isso aconteceu enfim a gente tem que tomar cuidado porque nem todos realmente como eu falei tem muitos rabinos tendenciosos principalmente nos antimissionários mas tem rabinos também muito sérios em relação por exemplo aos quatro milagres que você mencionou para mim que você abordou para mim sobre a questão de Yeshua essa alegação por exemplo ela veio do vídeo da comunidade israelita em Israel está no Youtube eu posso passar para você só que está em inglês se você entende inglês mencionam sobre essa questão justamente voltado para o público judaico eles são israelitas eles são israelenses moram no estado de Israel não sei se você conhece o Onifor Israel Ministries eles mencionam sobre essa questão e eles mesmo abordaram sobre essa questão de os quatro milagres reservados para o Messias que é pregado no judaísmo eles mencionam essa menção nesse vídeo ao mesmo tempo que ele também ele menciona esse vídeo ele vai abordar justamente sobre essa questão se Yeshua era um feitiço né e foi lá por exemplo que eu tirei essa argumentação né que está nesse livro do Itambá e do Mordercai eu vou passar para você depois lá no grupo eu posso colocar o vídeo para vocês verem ótimo mais alguém vai perguntar alguma coisa Roberta também queria que você comentasse um pouquinho sobre a questão dos missionários muçulmanos então gente uma coisa então eu já eu estudei o islamismo há quatro anos e meios atrás né e eu vivia muito em argumentação contra os muçulmanos né e aí eu conheci eu aprendi muito de islamismo com um árabe saudita que ficou 23 anos no islamismo o nome dele é Al Fadi ele até é meu amigo no Facebook então ele hoje em dia ele tenta evangelizar para os muçulmanos né porque ele veio de lá e todo mundo sabe que o berço dos muçulmanos é arábia saudita né tem Meca e por aí vai é então inclusive ele mora nos Estados Unidos ele foi fazer engenharia nos Estados Unidos ele não pôde voltar porque ele ficou numa casa de cristãos e ele ouviu falar muito mal do ocidente muito mal dos cristãos achava que todos eram muito depravados os muçulmanos eles tem realmente essa ideia de que a gente é depravado a gente praticamente parece que anda pelado na rua é o que eles pensam né e quando você fala não, não é assim não, não é desse jeito e é o que passa nos países do Oriente Médio né incrível ou seja uma mentira sendo propagada no Oriente Médio quando ele chegou na América ele viu que não era nada disso e então hoje em dia ele não pode voltar pra família dele porque se ele voltar ele é morto tá porque você não pode deixar o islamismo se você deixa o islamismo numa família você é morto por exemplo é o Corão né o Alcorão conhecido aqui no português você não lê ele sozinho você precisa das radites e existem diversas radites na internet que você pode consultar a maioria delas em inglês e existem muitas brechas no Corão que você pode pegar um muçulmano você às vezes não precisa conhecer todo o Corão porque eu já li todo o Corão né já li muitas radites e eu tenho argumentações precisas pra você pegar por exemplo um muçulmano uma das que eu vi por exemplo excelente é a questão da moralidade por incrível que pareça a moralidade é uma coisa que porque pra um ser perfeito ele tem que ele tem que ter amor universal não amor parcial porque Alá ele só começa a amar você se tu ama ele porque se tu não ama ele ele não te ama não e Alá por exemplo ele pede a sua vida pra ele e não é o contrário do não é o contrário por exemplo você tem uma chia dando a vida dele por nós é totalmente diferente é mas tem brechas no Alcorão que você consegue pregar dependendo do o islamismo ele tem várias vertentes também assim como o cristianismo tem importante saber disso porém a maior delas é a suna são os sunitas então se você for argumento sunita você tem que ir atrás da radite da suna sunar mas se for os xiitas por exemplo grande parte dos xiitas são o Irã inclusive Israel considera uma grande ameaça são os persas eles são xiitas e eles eles geralmente brigam entre si os xiitas e sunitas não tem um entendimento certo porque os xiitas eles seguem a diferença que eles seguem o tio de Mohamed após a morte de Mohamed o profeta do islam eles seguem o tio e os sunitas não aceitam isso então ele é o último profeta então tem essa ligação só que assim gente o islamismo por exemplo ele alega que os nossos livros são corruptos as escrituras estão corruptas a bíblia está corrupta e ela foi alterada aí você quando você pergunta para ele tá ok você tem a cena por exemplo de Mohamed pegando a Torá nas mãos dele e dizendo que é a palavra de Deus e que se alguém tivesse alguma dúvida para consultar ela aborda a respeito tanto que os muçulmanos eles pegam justamente essa passagem que eu mencionei hoje que é de Deuteronômio 18 do verso 15 ao 18 ao 19 vão dizer que é Mohamed que esse profeta irmão deles é Mohamed porque o irmão dele é Ismael é o que eles vão alegar e não faz o menor sentido tipo não não é isso que está escrito até porque tipo eles não tem noção de que Yeshua disse que na verdade estava falando a respeito dele e aí eles vão alegar por exemplo que o pensamento é um livro feio então se a Torá é verdadeira a gente simplesmente trova ela e aí a gente vai mencionar tá o livro foi corrupto quando porque é um tiro no pé do Islã porque ela tem ela é muito anterior ao Islã que veio 500 anos depois de Yeshua 500 anos depois de Cristo quase 600 anos depois de Cristo aí você vai argumentar para o muçulmano tá então que momento a Torá foi corrompida porque a mesma Torá que a gente pegou na mão é que a gente tem ele falou que a palavra agora diz que não é olha só o corrompido também tem um monte de correção e você consegue pegar por exemplo ele fala que os muçulmanos eles acreditam que Yeshua não morreu que é chamado de Issa no Islã ele não morreu e que ele foi levado às alturas por Deus e que ele colocou uma outra pessoa com a mesma feição de Yeshua no lugar e crucificou e enganando-a muito porque ela é o maior dos enganadores aí quando o muçulmano vem me falar isso eu falo assim tá se ela é o maior dos enganadores como é que você tenta tirar esse engano dentro de mim não é justo não tem como o muçulmano não tem como é que ela me enganou então como é que você vai tirar e tipo assim são coisas que os muçulmanos muitas vezes eles não conseguem responder tá mas não vai ter todos os muçulmanos que vão te dizer isso Mohamed por exemplo dentro do se você pega só a Sura 5 para estudar teve uma explosão recentemente em Paris que você vê que o governador de lá se eu não me engano era um muçulmano e tinha feito por um ataque terror muçulmano e eles alegam mas esses caras não são muçulmanos eles mencionam que está no Talmud porque ela também está no Alcorão dizendo aquele que mata uma vida é como se matasse toda a humanidade e isso foi para uma eu vi isso na Rede Globo e eu ri eu ri eu ri muito por quê? porque eles tiram esse texto totalmente fora do contexto porque dentro da mesma frase do contexto que envolve essa frase ele está dizendo exceto aqueles que causam guerra ou que entra lá ou não ouve o seu menino que seria muçulmano e o profeta é ser mortos crucificados do lado do país e etc coisa e essa parte ninguém fala tipo está falando de assassinato ali matar mesmo e ninguém falou essa parte e tipo na sura 514 diz assim suicitaremos ódio entre os os cristãos porque eles descumpriram a promessa dele então nós vamos suscitar ódio e inimizade com eles até o dia da ressurreição aí você questiona para o muçulmano eu já debati com o muçulmano da minha escrita de São Paulo ele está até hoje ele é sheik ele é professor sete anos do islamismo ele não soube me responder uma pergunta quando ele pediu para ser meu amigo eu virei para ele e falei assim se você toma um cristão um judeu por amigo você se torna um hipócrita como é que você vai ser meu amigo aí ele fala assim aquilo ali foi lá naquela época tá mas aqui está dizendo que até o dia da ressurreição a ressurreição chegou para você o sheik ele começou a gaguejar nesses atos falei não mas aqui tem essa ressurreição e tipo assim essa que eles vão bordar para vocês que o negócio foi muito tempo atrás e que etc e tal blá 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 tipo não tem coisas que estão muito abertas no Alcorão isso que você vê de hard islâmica em vários países eu fui amiga de um muçulmano por cinco anos chamado Muhammad Yazan durante esses cinco anos eu vi quatro igrejas no Paquistão sendo explodidas e ele veio dizer para mim não é o islam eu falei como é que não é o islam se está isso aqui isso aqui isso aqui isso aqui hard e tipo assim nem todo muçulmano é bom você entender eles são eles têm a tendência de ser terrorista ou eles acreditam que Muhammad foi terrorista não creem nisso eles realmente acreditam que Muhammad foi uma boa pessoa só que tem coisas no Corão que eles nem mesmo sabem principalmente quando eles vêm de países que não falam árabe porque eles são obrigados a ler o Corão no árabe porque eles não podem traduzir o Corão entendeu e quando você olha por exemplo tem uma cena na Sura 4 que eles falam assim todas as mulheres são permitidas exceto as muçulmanas ou seja porque os muçulmanos eles estavam em guerra eles aprisionaram Deus e cristãos e essas mulheres eram casadas porém os muçulmanos eles estavam querendo ter relações sexuais com essas mulheres só que a gente sabe que não pode porque eles eram casados o mal islamismo ele segue a lei da sharia a sharia proíbe isso porém Muhammad diz que Allah abriu vamos assim dizer uma história porque elas não eram muçulmanas então seu casamento não é considerado não foi no islam olha a desculpa que teve e esses muçulmanos eles simplesmente você tem uma cena ali de estupro generável e adultério você tem que desenhar isso aqui e mostrar isso para o muçulmano é isso que está escrito aqui você está lendo isso aqui e isso está nas próprias radites deles o muçulmano por exemplo esse meu amigo ele entrou em colapso quando eu falei isso para ele por exemplo o Muhammad ele é casado ele já tinha várias esposas na sura 50 e ele tinha uma escrava cristã e o que ele fala é que os cristãos vão heredar o guerra em mão né porque são idólatras porque segundo o pensamento de Muhammad a trindade inclusive uma coroa ela é formada pelo pai pela mãe que seria Maria e pelo filho quem fez essa correção por exemplo com ele foi o doutor Craig dizendo mas o Alcorão essa trindade o cristianismo nunca acreditou essa trindade nunca foi doutrina cristã e o Craig ainda menciona talvez por causa da mariologia da mariolatria eles acabaram pensando que ela fazia parte da trindade não o oracode não o Espírito Santo então peraí se é uma revelação de Deus como é que Alá ele não sabia disso eu sempre me preocupo com essa questão da gente não não usar de forma pejorativa o termo Alá porque a forma como você designa Deus no árabe tá os cristãos de língua árabe dentro das escrituras dele da bíblia dele cristão como você bíblia judaica dele ele tá lá tá e Alá pra quem já já deve saber vem derivando lá do árabe de Elohim de Eloá até virar Alá então tem pessoas que às vezes não entendem isso e ficam atacando a mesma coisa a gente já tá Deus aqui Deus que veio lá da mitologia grega de Zeus daí todo mundo sabe mas que hoje tornou-se um significado bem diferente quando a gente fala Deus a gente sabe que ele tá se referindo ao Deus de Israel por exemplo inclusive você fica com a Ariacanplan ela vai estar escrito lá Deus até com uma vírgulazinha porque eles respeitam eles sabem que tá se referindo ao Deus de Israel só um exemplo então a gente tem que tomar cuidado com isso porque às vezes tem pessoas que elas são extremas então Mohamed nessa certa feita ele foi lá e ele ele teve relações sexuais com a escrava cristã a esposa dele chegou em casa e pegou isso todo no Corão gente e pegou e ficou horrorizada e Mohamed depois ficou triste e depois Deus falou assim se as suas esposas começarem a reclamar troca ela por esposas melhores sério como assim gente e tipo assim tem a questão da violência também tipo se a mulher ela desobedece ele pode se você entrar na internet você vai ver sheik do islamismo ensinando como combater uma mulher sem deixar a marca nela aí eu perguntava eu questionava porque a mulher ela não racionaliza isso aí tem que ser na parte da ação física e tipo assim só que quando você começa a questionar isso pro muçulmano ele começa a ficar sem graça ele começa a ficar sem graça e vai dizer e tipo assim eu sempre discuto escritos nunca pessoas porque tem muito muçulmano que não sabe disso não conhece a própria não conhece o protagonismo o islamismo ele começa com uma história de violência muito grande todas as coisas boas que você tem do Alcorão falando coisas boas etc blau foi simplesmente abdicada se tornou dali pra frente violência pra quem já estudou o islam sabe que é isso só que assim existe uma lei na charia que ela permite que o muçulmano ele minta para o não muçulmano que é chamado de infiel minta a fim de convertê-lo e eu questionei um dia mentindo pra você e hoje você é um muçulmano não é uma religião confiável só que e é tipo quando você menciona tipo assim só que essas questões o muçulmano muitas vezes eles não sabem eles não sabem líderes eles não pregam toda a realidade que tem no islã e o islã se você pega se você espreme sai sangue é violento o muçulmano foi feito vitorioso com terror ele manda atacar terror mesmo ele tipo assim tem censuras que são fortíssimas e você não vê tipo assim os profetas de israel a maioria dos profetas de israel não são peonados o corão ele é feito por uma pessoa ele não entra em concordância com nenhum com nada nada por exemplo os muçulmanos falam que eles seguem a Torá aí você pergunta vocês guardam o Shabat não porque dentro do corão Allah puniu os judeus por não guardarem o Shabat transformando-os em porcos e macacos daí foi só uma ofensa gratuita que Muhammad fez aos judeus tá e os muçulmanos hoje também se tornaram porcos e macacos e não guardaram o Shabat e aí e tipo então você só precisa pegar numa parte e bater se você for analisar Muhammad ele quebrou o decálogo judaico o decálogo mosaico e você só precisa falar assim tá então Muhammad ele não pode ser um profeta após Moshe não pode então eu já tive mais acho que foi mais três semanas atrás que eu tava discutindo essa questão né porque as vezes o meu próprio noivo me envolve nessas questões não sei porque ele vive com uma treta com muçulmano me chama Roberta me ajuda aqui depois da questão da purá pronto ou seja a questão da purá ela vai mexer na questão da moralidade e se você reparar tipo assim não tem não tem isso no islamismo e são muitos detalhes no islamismo muitos detalhes e a gente sabe por exemplo né que o islamismo ele já tá aqui no Brasil né e tem muitas pessoas que elas se deixam ser levadas cristãos gente tem noção do que eu tô falando agora tem uma uma comunidade que é formada inteira de cristãos aqui na Batijuca do Rio de Janeiro tem uma mesquita e ela é formada por esses cristãos como assim gente eu fui pro islam como assim gente não entendo sabe não é além do meu entendimento se alguém puder explicar isso eu realmente não consigo entender ou seja essa mesma pessoa vive a operação de engano ou seja esse mesmo cristão seria levado por qualquer religião que levassem porque muitas das vezes dentro das igrejas não sei de onde que esses cristãos saíram por exemplo mas eles não tiveram um estudo não fundamentar a fé deles além de não mais serem de novo tá lá tipo assim gente e eles são mais tranquilos mais isso mais aquilo mas formado por brasileiros que são que eram cristãos a maioria deles ex evangélicos bizarro paz aqui no Rio de Janeiro tem uma mesquita na Barra da Tijuca que são formadas por ex-evangélicos aí você pergunta what? pois é nem eu entendo como pode falar galera é terrível né assim essa experiência de apologética é uma questão que nos prepara mesmo assim para uma expansão que é visível todos nós sabemos que o Islã é a religião que mais se expande hoje no mundo exatamente eu creio assim que essa é uma situação que a gente realmente precisa entender precisa conhecer para conviver com perdão para conviver com missionários muçulmanos assim num tempo bem bem próximo entende que isso é uma questão que a gente vai passar conviver com isso continuamente no dia a dia nosso então assim não tem outro jeito de nos prepararmos se não conhecermos isso entendermos esses detalhes que você falou inclusive Roberta eu queria ver com você já a possibilidade de você trabalhar com a gente exclusivamente em cima desse desse assunto porque é um assunto assim que eu me desperta muito receio entende porque é a religião que mais se expande hoje no mundo a gente tem até um vídeo que o próprio pastor Gerson ele compartilhou com a gente num grupo que a gente que a gente participa que é sobre a expansão do islamismo como que ele tem se expandido aí na região nordeste do Brasil então assim a gente vê que é urgente mesmo que a gente se prepare para esse tipo de de embate aí apologético né enfim o Alcorão por exemplo tem umas questões muito precisas que a maioria das pessoas que elas creem nas escrituras sagradas precisam saber por exemplo o Alcorão ele chama e ele diz a palavra de Deus aí você questiona para o muçulmano como é que o mundo foi criado através da palavra de Deus ele vai te responder tá então a palavra ela criou todas as coisas tá então essa palavra ela é Yeshua então Yeshua criou você ou não criou aí essa parte entra nó mas quando eu perguntei quando eu questionei ele entrou em nó e uma outra questão interessante como que é o Alcorão chama o que ô Roberta desculpa não consegui entender o Alcorão ele chama Yeshua né Jesus de a palavra de Deus aí você questiona porque você questiona para o muçulmano tá e como é que Deus ele criou o mundo o Islã vai te responder porque está na literatura Islâmica que foi através da palavra de Deus então peraí então Yeshua ele criou você isso já dá um baque no Islã você tem cenas no Alcorão de que tirado do Apócrito de São Tomé inclusive né dizendo Yeshua dizendo que ele criou ele criou parte de uma argila né e a gente sabe que está no Apócrito de São Tomé tá lá no Alcorão dizendo que Yeshua então ele criou uma coisa aí o muçulmano dizia que eles criou porque Deus ele permitiu não peraí então mas ele está recebendo o título de a palavra de Deus eles negam de todas as formas que Yeshua é filho de Deus negado não nega que é o Messias ou seja não nega que é ungido não nega não nega que é o Messias ela não nega isso mas vai negar que é o filho de Deus nega e também vai entrar na questão de que por exemplo tem parte do Alcorão na Sura 3 né eles vão dizer que Alá elevou Yeshua às alturas do céu e todos os seguidores dele os seguidores de Yeshua de Jesus estão acima de qualquer outro aí você pergunta por que que você não segue Jesus e você segue Muhammad se está dizendo na própria literatura islâmica no próprio Corão que Jesus está acima de todos e que ele foi levado tem até uma parte dizendo que Alá matou Jesus Alá matou Jesus aí essa parte da nenhum muçulmano soube me explicar até hoje se Alá matou não matou Jesus então ele morreu crucificado e não morreu porque o Corão ele é contradiório o tempo todo então nessas nessas contradições a gente vai ter que saber trabalhar entendeu por exemplo tem partes no Corão que você vê que Muhammad antes dele começar a jornada dele ele se curvou para outros deuses e depois ele reconheceu o erro dele porque todo mundo viu e ele falou que Alá chegou para ele e falou assim não fique triste Muhammad porque todos os profetas pelo menos uma vez na vida foi enganado por Satanás eu falei o que? isso está concorrente como assim todos os profetas foram enganados uma vez porque aí você tem que comprovar isso não é verdade porque o profeta que ele fala uma coisa porque Muhammad ele falou a respeito de Deus e depois ele viu que ele falou errado o que ele falou por Satanás esses são os versos satânicos chamados no Islã é polêmico isso é polêmico o muçulmano gosta que sempre toca nesse assunto não porque ele mesmo vai querer acreditar nisso mas dizendo que está escrito lá e aí você vai isso é uma coisa por exemplo porque um ex-arabe saudita ele trabalha ele tem um corão decorado na cabeça porque ele teve que decorar isso 23 anos na vida dele não tem que decorar isso e aí ele vai ele vai simplesmente mencionar para você mas todos os profetas uma vez falaram para o Satanás aí você vai falando não porque um profeta alguma coisa e não fala o nome de Deus ele não pode ser profeta está escrito aqui está em Deuteronômio está na Torá então ele não pode ser profeta e se ele for profeta após uma xéria ele tem que manter a Torá e Mohamed não manteve nada então muitas das vezes é interessante vocês terem esses detalhes esses conhecimentos detalhes do corão se eu não me engano tinha um corão que vocês podem fazer download que é do Mansur Shalita inclusive que é o que eu tenho ele inclusive é bem ele é grifadinho né coloridinho ele está grifado justamente as partes que vocês deveriam saber as partes mais polêmicas elas estão todas lá para vocês lerem sobre essa essa questão só que assim a maioria dos materiais que você vai querer sobre radites etc e tal estão em inglês não tem em português eu sei porque eu já procurei não tem em português e eu já vi muito com ele muçulmano na internet tem até um muçulmano que ele deixou o Islã há muito tempo ele se tornou cristão hoje ele é cristão hoje né e eu tenho na verdade diversos muçulmanos que já foi até Irã que já foram muçulmanos e largaram o Islã e hoje eles são cristãos né uns porque viram Jesus na cadeia outros viram Jesus na cadeia né aí ele se tornou cristão enfim mas eles têm testemunho né então enfim ele foi por satanás o corpo foi o processo mesmo ele era um muçulmano que via expulsando demônio aparentemente mas na verdade ele estava cheio de legião de demônios até que um dia ele viu isso pra você ver ele também dá o testemunho dele sobre isso eu acho que tem ele no facebook mas eu nem lembro o nome dele mas está lá também ele tem até o testemunho dele no youtube só que todos os testemunhos estão em inglês não estão traduzidos pro português entendeu então tem muito olha tem um dos maiores debatedores contra o islamismo é conhecido como David Yude não sei se você já ouviu falar David Yude yes ele é um dos maiores cristãos debatedores contra o islamismo ele saca muito mesmo do islamismo muito nem me compara a ele ele é um dos ele inclusive está junto com o Al-Fadi que é o ex-arabe saudita fizeram um vídeo junto ele tem ele ele é uma excelente pessoa para aprender mas infelizmente como eu falei não está em português como o Diego fala lá no grupo uma pena que a gente às vezes de uma forma total não sabe inglês porque as melhores até para estudar as escrituras seja ela até dentro do judaísmo dentro do islamismo elas estão em abundância em inglês na internet para você ler e para você aprender pode falar gente eu já falei mais Roberta qual que é o nome do rapaz David o que? David Wood David Wood Wood ok muito obrigado eu vou te passar o nome dele depois tá bom muito obrigado pessoal está aberta se alguém quiser fazer algum comentário questionar alguma coisa perguntar nada então tá bom Roberta vou interromper a gravação aqui um minutinho o próximo número tchau